Tinha um barquinho, madeira, que acabeçava o barco para chegar na casa dele, por isso aqui é chamado de ilha escura. Ilha escura? Ilha escura, bom saber. Ilha escura. Porque aqui não existia força, não tinha nada aqui, né? Eu morava aí naquela pecariedade. Ilha escura porque não tinha luz. É, porque a gente já veio pra cá. E aqui tem um local mais fechado, ó. Bata um pouco mais fechada, mas vamos lá, vamos acelerar. Que show, galera. Uau. Bom, meus amigos, agora sim. Deve um sustinho aqui, que acabei colocando as hélices ao contrário do drone. O drone ligou e deu uma tombada, chegou a quebrar a pontinha da hélice. Mas agora nós vamos decolar. Eu vou mostrar pra vocês o local que nós estamos aqui. É uma vilazinha, pessoal, aqui beirando o rio Paraíba. E tem um lago também muito bonito aqui, ó. Deixa eu sair pra cá. Ó o gato preto aí. Vou pegar essa estradinha aqui, galera, ó. Vou pegar essa estradinha aqui. Pra gente sair no lago ali, que eu vou mostrar pra vocês que é bem bacana. Aqui nós fizemos um Active Track. Viemos fazendo um Active Track aqui com o drone. E foi bem interessante, galera. Deu um frio na barriga esse pedaço aqui, ó. Mas o drone se saiu bem. O Air 2S veio desviando os obstáculos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Olha só que bonito esse lago. Olha só. Olha só. Tem uma ilha no meio do lago, galera. Olha só que bonito, que interessante. Forma uma... Vou fazer um voozinho aqui mais baixo. Depois a gente sobe um pouquinho mais o drone. Vou mostrar pra vocês. Olha só que bonito, ó. É uma ilha. Ou melhor, duas ilhas. São duas ilhas, né? No meio desse lago, galera. Olha que interessante. Que bonito. Isso aqui. Olha só. Algumas ilhas, né? Olha só. Vamos pegar uma imagem mais do alto agora, ó. Eu mando aqui a ilha pra vocês verem. Olha só que bonito. Deixa eu sair com o drone pra cá. Aqui do outro lado, galera, é o Rio Paraíba. Olha só que bonito. A água tá barrenta, né? Devido a muitas chuvas. Mas olha que visual, meus amigos. Que visual. Deixa eu subir um pouquinho mais o drone. Pegar umas imagens mais do alto, ó. Olha que visual lindo. Nós viemos aqui por essa rua, ó. Fazendo um Active Track. E aqui o lago com as ilhas, galera. Olha só que bonito, ó. Peguei uma imagem mais do alto agora, pra vocês verem. E aqui tem uma vilazinha, galera. Uma vila bem no meio aqui do nada, né? Olha só que bacana. Aqui deve ser só água, galera. Tem alguns moradores que moram aqui nessa vila. Vou mostrar pra vocês. Pegar aqui por cima dessa mata, galera. Olha só que mata fechada, galera. Olha que show, ó. Vamos passar aqui baixinho, aqui, ó. Desviando aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é a vilazinha, galera. Olha só. Tem algumas casinhas, estão vendo? Algumas casinhas aqui embaixo. Olha que bacana, ó. Aqui, ó. Algumas casinhas, tá vendo? Tem alguns moradores aqui, né? Olha só. Aqui também, ó. Caixa d'água ali, ó. Tá vendo? Então, uma vilazinha aqui. Tem alguns moradores. E o rio Paraíba, galera. Tá vendo, ó. Ó. Tô aqui com o João Paulo, meu amigo. Ele tá ali montando o drone dele. A gente vai virar aqui. Vai entrar aqui por trás, galera. Tem um rio Paraíba ali, ó. Ali, ó. Olha só que bacana, galera. Vou passar aqui, ó. Passar aqui por baixo, galera. Agora a gente vai... Olha aí, tem um tiozinho pescando ali. Um tiozinho pescando. E aqui a gente saiu no rio Paraíba, galera. Olha só. O tamanho desse rio, né? Olha só que bacana, galera. Vamos... O pássaro voando ali, olha só. Aqui as imagens. Fica mais bonita, assim, um pouco mais do alto, né? Um voo exploratório nesse lugar, ó. Olha só o tamanho. O rio Paraíba... O rio Paraíba do Sul, né? Corta todo o Vale do Paraíba. Olha que imagem fantástica que nós estamos captando aqui com o drone. Olha só que verde. Infelizmente, o tempo está bem nublado, né? Bem carregado. É... Se não, as imagens, com certeza, meus amigos, iriam ficar bem mais bonita, né? Olha só um pássaro ali, ó. Olha só que bonito. Vamos tentar acompanhar esse pássaro. Olha só que bonito. É uma garça, né? Ó. Olha só que bacana, galera. Ela percebeu que eu acho que eu estava seguindo ela. Deixou tonto aqui agora. Vamos fazer um voo baixinho aqui no rio, galera. Vamos seguir esse rio aqui agora, ó. Olha lá a garça lá de novo, ó. Aí, ó. Fica aí, garça. A gente está acompanhando você agora. Olha só que imagem top, galera. Nós estamos captando aqui com o drone, ó. Olha só. Estamos seguindo aqui o a garça, ó. Ó, ela virou agora. Meus amigos, estão baixinho aqui no rio Paraíba. Olha só. Vamos passar aqui nessas... Essas folhas aqui, ó, né? Olha só. Espetáculo, galera, isso aqui, viu? Olha que imagem show de bola. O que era aquilo ali, galera, no rio? Vocês viram? Cadê? Opa, cadê? Tinha alguma coisa aqui, galera. Tinha alguma coisa ali. Deixa eu tentar ver. Cadê? Aqui, ó. João Paulo! Tô vendo uma tartaruga. Tartaruga? É, cara. É, cara. Eu acho que é uma tartaruga. É um pato. O que é isso? Será que é um pato machucado, galera? Eu acho que é um pato machucado. Ele mergulhou, cara. Se ele mergulhou, ele não tá machucado. Que diferente, cara. Vamos deixar ele quietinho, galera. Vocês viram que interessante? Olha lá que bacana a garça, né? Vamos passar ali, galera. Próximo daquela palmeira ali, ó. Que lugar bonito, né? Um lugar muito bacana aqui. Passar aqui, galera. Olha lá os gados, ó. Cara, eu achei que era uma tartaruga a princípio, mas não era não, viu, meus amigos? Eu acho que era um pato mesmo. Parecia estar machucado, mas depois ele mergulhou. Então, não sei se ele tá machucado mesmo ou não. Mas olha só que bacana. Eu vou botar o drone aqui em modo esporte. Botei o drone em modo esporte aqui, galera. A gente vai fazer um voozinho mais acelerado um pouquinho. Seguir um pouquinho esse rio aqui, ó. Que show, cara. Isso aqui é a estradinha que nós viemos, galera. Olha só que bacana. Tem um... Aissude. É aissude que fala? Esses lagoszinhos assim, beirando, ó. Não tenho certeza. Olha que espetáculo de local, galera. Agora o drone tá aqui em modo esporte. Vamos vir por essa rua aqui. Vou mostrar pra vocês a rua. A rua que nós viemos, tá? Olha aí. Nós só temos galhos bem secos aqui, né? Olha aí. Até a gente chegar ali no... No lago de novo, né? Vamos baixar aqui na rua, galera. Será que a gente não vai perder sinal? Olha. Vamos vir aqui pela estradinha que nós... Que nos trouxe até esse local, né? Olha que bacana. Seguindo a estradinha. Vamos acelerando aqui, galera. Olha aí que top, ó. E aqui tem um local mais fechado, ó. Bata um pouco mais fechada, mas vamos lá. Vamos acelerar. Uh! Que show, galera. Uau! Uau! Que top! Olha só que massa, galera. Que show de imagens, hein? Olha só, fazendo uma volta aqui, a gente tem todo esse lago aqui novamente, ó. Nós estamos bem ali. Tem mais uma volta aqui pra gente voltar, terminar esse vídeo, terminar esse voo, né? Espero que vocês tenham curtido aí. A gente curtiu bastante esse voo aqui, galera. Olha só que bacana essas imagens dessa ilha. Vamos só voltar aqui. Ele falou que vai acionar o RTH, mas eu já tô voltando aqui pra gente encerrar. Vou acionar agora o RTH. Olha aí, galera. Tá vendo? Cancelei aqui. Vamos voltar com o drone aqui. O João tá ali, esperando pra fazer o voo dele. Olha aí que massa. E aí, João? Dá um alô aí. Show de bola. Galera aí, vamos encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí, galera. Mais uma vez, meu gravador caiu. Show de bola. Grande abraço, meus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu! Nossa, que maneiro, cara. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Estamos gravando aqui o local. Ah, que legal. Bonito demais, hein? Aqui é chique. Pena que não tem sol, né? Ah, é. Olha, faz dia que não tem sol. Faz dia já, né? João, boa aí, cara. Como você falou aqui no STV. Que é muito bacana. Cara, eu vim rasgando pra estradinho. Acelerando muito tudo aqui. Aqui, ó. Aqui, gostoso demais. Nossa, que bonito é gravar a lagoa, né? É, a gente gravou. Gravou? Gravou. Vamos fazer umas fotos também. Nossa, que bonito, hein? Nossa, que bonito. Aqui é o Rio Paraíba, né? Aqui é o Rio Paraíba. Isso aqui é um lago? Isso aí é um lago. Caramba, não pode. Isso aí é uma ilha, né? Mas as suas ilhas surgiram lá, não sei se fizeram a ilha no meio do lago. Ó, na verdade, isso aqui era uma ilha mesmo. É? Aqui não tinha essa escada. Há uns 60 anos atrás, o Paraíba ele passava ali. Ele tinha um braço, ele passava aqui na lagoa. Ah. Saía lá na frente, no meio do mato aí. Aí lá desaguava novamente, em Paraíba. E o pessoal mora aqui há mais de 150 anos, né? Isso aí vem dos bisavós dele. Ah. Aí, como é que eles faziam? Eles vinham de bicicleta pelo meio do mato? Eles não existiam. A estrada, né? Era de plantação. Tinha um barquinho, madeira. Acabeçava o barco para chegar na casa dele. Por isso aqui é chamado de ilha escura. Ilha escura. Ilha escura. Bom, vamos saber. Ilha escura. Porque aqui não existia força, não tinha nada aqui, né? Eu só morava aí mesmo naquela pecariedade. Aí na escura porque não tinha luz. É, pessoal veio para cá e era. Não tinha luz. Não tinha luz. Não tinha luz, tinha água. Longe tem ou não? Pois tem. A prefeitura colocou uns 8 anos atrás, pra caçalar. Pra caçalar. Interessante, né? Cada casa aqui, cada barraco, tá na casa. E aí, aqui foi perto. Eu, na realidade, não moro aqui. Não tinha luz. Não tinha luz. Aí nós tivemos um amigo nosso, que ele deu um tempo fácil pra nós. Nós tivemos um barraquinho. E a gente vinha testar no Paraíba. Não pode fazer uma barraca na beira do Paraíba. E passava a noite testando. Nossa, muito legal. Aí um amigo nosso, tomando cerveja no barra, vai dar um pedacinho pra você ir lá. A gente tem 3 minutos a data, não. Só isso. Só isso, né? Só isso. Só isso, né? A gente, pra pegar 500 metros na cidade, trabalha a vida toda. A gente, pra pegar 500 metros na cidade, trabalha a vida toda. A gente veio num barraquinho, que é o melhor lugar. Um barraquinho pequenininho. Um antigo colônia que tinha ali. Ah, tá. Aí o patrão tava dormindo, um funcionário falou, não vai ter lá na frente, tem uma vilazinha, uma ilhazinha. Tô simulando lá na volta. E já deve ter acordado que vocês vão aqui. E já deve ter acordado que vocês vão aqui.